Olá pessoal, nós estamos aqui no Pinguim Ribeirão Preto, no lançamento da multiplataforma Quem Realiza. Esse é um projeto para Ribeirão e região, onde nós temos, além de eventos, a revista impressa ou online, nós temos também um programa de TV, que é na Band Local, todo sábado, a partir do dia 22, às 11h30 da manhã. Mas eu estou aqui para dar um recado para você da saúde. Nós estamos com várias novidades no grupo, em especial na SARE. A SARE 2020 vem com muitas novidades. Uma delas, que eu já adianto aqui para vocês, o E da SARE, que era Exhibition, passa a ser, a partir de agora, Education. Por quê? Porque a SARE já é consolidada como um evento focado na educação executiva, onde tem fóruns sensacionais, um conteúdo extraordinário. Então, nada melhor do que já abraçarmos essa causa da educação e focar a SARE cada vez mais nessa educação executiva. Então, você que acredita que não só a saúde, como todo o país, precisa de mais educação, nós esperamos você na SARE 2020 e contamos com a sua parceria. E mais novidades virão por aí, assim como a multiplataforma do setor de saúde do Grupo Mídia. E mais novidades virão por aí.